A tropinha que chegou, já deixa o like no canal Se você não se inscrever, vai pegar no meu pau Algumas que vem na minha boca, mas não vai arrumar nada, não vai não E o voto sempre é progredir, pra todas essas daí eu sou um tapa na cara Não tem pra chegar, nunca desistir, porque nos progressos fiz minha família feliz Não tem pra chegar, nunca desistir, porque nos progressos fiz minha família feliz Não tem pra chegar, nunca desistir, porque nos progressos fiz minha família feliz Não tem pra chegar, nunca desistir, porque nos progressos fiz minha família feliz Alemar que no beat, só perada Diretamente, restou de la faca Desde pivete na minha quebrada, nunca ninguém me deu nada, eu tive que correr atrás, ai ai Já pulei muro, já soltei pipa, já dei várias cabeçadas, até porque não volta mais E hoje eu tô na minha melhor, algumas que vem na minha bota, mas não vai arrumar nada, não vai não E o voto sempre é progredir, pra todas essas daí eu sou um tapa na cara Não tem pra chegar, nunca desistir, porque nos progressos fiz minha família feliz Não tem pra chegar, nunca desistir, porque nos progressos fiz minha família feliz Do tempo a chegar, nunca desisti Porque nos progresso fiz minha família feliz Do tempo a chegar, nunca desisti Porque nos progresso fiz minha família feliz Alemar que no beat Só perda Prazer na família feliz Diretamente é It's Dutch Life Facts